Sabe como Isa mata a saudade do marido quando está em turnê? Mando fotos interessantes. A vida de artista, ao contrário do que muitos pensam, não é nada fácil. Isa que o diga. Em entrevista concedida para a revista Glamour, a cantora narrou todos os perrengues que enfrenta por conta da rotina agitada, repleta de muitas viagens de distância das pessoas que mais ama. Para matar a saudade do marido que fica em casa, ela tem algumas estratégias. O meu marido não viaja sempre comigo. Mas o telefone está aí para isso. A gente faz bastante festangue amando umas fotos interessantes, contou Isa. Mesmo assim, a cantora admite que não é o suficiente para matar a saudade do contato físico. Por conta disso, quando o sentimento bate, é praticamente impossível conter as lágrimas. E o choro é imediato, quando a gente está na estrada e dá saudade daquilo que a gente chora mares e rios, né? Porque não tem minto o que fazer, confessou a famosa Isa e o preconceito. Ainda na entrevista, a cantora de enorme sucesso pelo país abriu o jogo sobre o racismo. Com a ascensão à fama, o preconceito aumenta na mesma proporção, o que lhe exigiu algumas estratégias para superar as pessoas negativas. Minha mãe me ensinou a lidar com o preconceito e com o racismo como ignorância e eu acho que isso acaba deixando a gente um pouco mais paciente na hora de lidar no dia a dia, finalizou a musa. Danilo Gentili, que parece gostar de uma polêmica, se manifestou sobre uma matéria que trata justamente de críticas disparadas contra Isa. A reportagem em questão trazia a repercussão negativa que algumas fotos publicadas pela artista, nas quais surge de biquíni, teriam tido entre algumas mulheres. Eu acho que as moças que a criticaram não devem mostrar o corpo em público nunca. E a Isa deve continuar mostrando sempre que sentir vontade. E espero que ela sinta vontade mais vezes. Se cada um fizer a sua parte eu sigo feliz aqui. O apresentador do T-Noite se manifestou, dando a entender que as mulheres que estariam criticando são feias, e por isso não deveriam mostrar o corpo em público, ao contrário da cantora, que para ele deveria fazer isso mais vezes, chamando atenção para a beleza de Isa.